Salve, salve galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos sabadão de sol aqui em Boituva na queda livre. E agora, vamos fazer o salto duplo? Caízes, e aí menina, tudo jóia? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva. Primeira vez. E da onde que veio essa ideia doida de saltar de paraquedas? Tem aqui, tem aqui, tem meu marido bem-vindo. Ele que te trouxe? Eu surprei essa porta. Ah, você vai agradecer ele. E aí, cadê o maridão? E aí, tudo bem? Tudo jóia? E aí meninão? Dá tchau, patrão. Tudo bem? Aê, você não vai saltar não? Não, eu não vou ter que cuidar dele. Ah, sempre tem alguém com uma desculpinha, né? Vamos nós? Vamos se divertir? Seja bem-vindo a queda livre. Vamos fazer o treinamento e se jogar 200 por hora. Bora lá. Chegou a hora, hein? Vamos lá? Pode embarcar. Vamos lá. É isso. Faz o caleta. Aê. Oi. Oi, menina. Já deu um preço de matórias? Tenho. Vamos chegando, tá? Vamos chegando a metade do carro. Vamos subir o outro, tá? Vamos subir o outro. Vamos subir o outro. Vamos subir o outro. Vamos subir o outro. Vou subir o outro. Ó. Vamos subir o outro. Vamos lá! Vá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL